Música Sensacional, Jimi Hendrix, senhoras e senhores, Red House, aqui no nosso mundo sonoro, no comecinho ainda do nosso especial, as quatro e meia, especial Rock and Roll, em comemoração ao Dia Mundial do Rock. Ao vivo, pelo rádio e pela internet também, através do Facebook da 98FM. Antes teve Beatles, Hell e Elvis Presley com A Little Less Conversation. Deixa eu mandar um alô aqui pro pessoal que participa através do nosso WhatsApp 991083315, fica à vontade você também pra mandar o seu alô. Deixa eu colocar a minha trilha do Rock, cadê a minha trilha do Rock? Essa é a trilha do Rock. Fala, Bruno Bianchi, o Bruno tá ligado, Bruno. Um abraço pra você, o fotógrafo falou que tá na ansiedade, na espera pela volta dos eventos. Tamo junto, eu também. Tá voltando, tá voltando. Graças a Deus. Um abraço, meu querido, que bom que tá acompanhando aí. Obrigado pela participação. Anotado o pedido musical, pediu o Charlie Brown Jr. aqui, um abraço. Falando em Charlie Brown, vou mandar um beijo pra você, Vika, minha amiga Vika, fanzaça de Charlie Brown também, tá curtindo esse especial do Rock. Não podia faltar. Valeu, Vika. Beijo, minha amiga. Obrigado pela audiência. Mandar um alô também aqui pro Laerte, tá ligado? Valeu, Laerte. Obrigado pela audiência, viu? Ó, eu quero falar, claro, sempre importante trazer esse contexto, falar sobre o Dia Mundial do Rock, né? O dia 13 de julho é conhecido no Brasil como o Dia Mundial do Rock. Essa data celebra o gênero rock e foi escolhida em homenagem ao Live Aid, um mega evento que aconteceu em 13 de julho de 1985 e foi um mega show simultâneo. O objetivo principal era o fim da fome na Etiópia. Mais de 100 países acompanharam ao vivo a transmissão via satélite dos shows que aconteciam em grande parte em Londres, na Inglaterra e na Filadélfia, nos Estados Unidos. E com algumas apresentações na Austrália, Rússia e no Japão. O evento também ficou conhecido por contar com grandes artistas do gênero. Nomes importantes do rock internacional como Queen, U2, The Who, Led Zeppelin, Black Sabbath, Dark Straits, David Bowie, Paul McCartney, Eric Clapton, Phil Collins, Elton John, Mick Jagger, entre outros grandes nomes participaram do evento. E os shows foram transmitidos ao vivo pela BBC para diversos países e abriram os olhos do mundo para a miséria no continente africano. E aí é legal comentar também que no vigésimo aniversário do Live Aid, outro grande evento foi promovido com uma série de shows que ocorreram em julho de 2005 nos países integrantes do G8 e África do Sul. A principal ideia foi pressionar os líderes mundiais para perdoar a dívida externa das nações mais pobres do mundo, além de negociar regras de comércio mais justas que respeitassem os interesses das nações africanas. É muito legal comentar sobre isso para mostrar a força e a importância da música mesmo nos mais diversos contextos, né? E aí é legal só citar também, por fim, que essa data é comemorada só no Brasil. Essa comemoração é só nossa. O dia 13 de julho a gente chama de Dia Mundial do Rock, mas é só aqui no Brasil. Apesar de se chamar Dia Mundial do Rock, a data só é comemorada no Brasil. Ela começou a ser celebrada em meados dos anos 90, por aqui, quando duas rádios paulistanas dedicadas ao rock começaram a mencionar a data em sua programação. Com as fortes campanhas promocionais das emissoras, a celebração da data acabou sendo amplamente aceita pelos ouvintes e em poucos anos passou a ser popular em todo o país. E aí eu pego o gancho também para falar do poder do rádio. Foi o rádio que acabou instituindo no país o Dia Mundial do Rock. Sensacional, né? Mas, claro, a gente tem esse gosto e agora está aí para sempre. Esse 13 de julho, claro, que o mundo todo pudesse celebrar essa data por conta desse evento maravilhoso. A gente segue o nosso especial, tem muita música para a gente curtir e você vai curtindo aí, deixa o volume no máximo e vai participando à vontade. 4h34 em CDC com Highway to Hell no Mundo Sonoro Especial Rock and Roll comemorando o Dia Mundial do Rock. E aí E aí E aí E aí